Oi meus amores, deixa eu entrar aqui, deixa eu refrescar um pouquinho aqui menino Ai Jesus, é só assim pra poder curar a gente, viu menino? Que a gente é assim, a gente é dessas, a gente vem pro happy hour, entendeu? Como é que fala isso menina? Happy hour? Adoro, acertei, happy hour, a gente vem pro happy hour e a gente ganha, happy hour é ótimo, a gente ganha, meu filho, até sobremesa Tchau Música 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 Maravilhoso. Como sempre. Para falar com ele, tem que falar espanhol. Não sei, estou arriscando, que é desse modelo. Juan Delícia, deixa eu falar um negócio para você aqui. Estamos aqui nessa socialização, nesse tchutchutchu, nesse buco-buco delicioso, aqui no Aroma, recebendo a imprensa. Como é que é que você vê esse encontro dessa galera que não tem tempo para poder se encontrar? Oh, é muito bom porque, é o que acabas de falar, jornalismo é todo feito a las presas e nos encontrar por lo menos uma tarde em um sitio tão agradável. Daqui a pouco eu te pego, viu, Rogeriano? Que é desse modelo. Está aqui hoje com eles e tal. Esse ambiente, encontrando com essa galera da imprensa montando. Esse happy hour, esse negócio de comida. Já comeu hoje bem? Como é que? Menino, a barriga tá maravilhosa. É, exatamente. Encher o bucho mesmo. Encher o bucho. Daqui a pouco eu vou falar com a Yara que eu quero saber o que foi que ela deu para esse ponto da imprensa. Sou super a favor porque eu penso que a empresa tem que estar inserida na comunidade. E quem que representa a comunidade nos meios de comunicação? É a imprensa, né? Então esse relacionamento, de conhecer, o que é que elas fazem. Inclusive aqui a Yara mostrou pra gente que eles têm um papel social, fazem eventos. Não é só uma empresa, é só um restaurante. Tem um papel social a cumprir e eles estão cumprindo bem bacana e eu fiquei orgulhosa de saber disso. Menino que é desde o Mondeiro. Oi, televisão, você é de onde? Eu sou da Moc Mil Grau. Repete. Da Moc Mil Grau. Outra vez. Eu sou do Barcelona Futebol Clube. Será? Moc Mil Grau. Meu sonho é aparecer aqui. Minha mãe assiste você. Gente, sério, menino? Como é que chama sua mãe? Minha mãe, minhas tias, Miriam e... Fala, Ixi. Manda um abraço pra Ixi. 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 Ixi, beijo pra você, abraço e Miriam, beijo pra você também. Tá bom? Seu filho aqui hoje fazendo esse Aue, participando desse encontro da imprensa. Nada melhor a gente que trabalha com a galera, levar pra galera uma coisa legal e mostrar também que um ambiente como esse pode estar aberto pra qualquer um. Quando eu cheguei aqui, eu vi os Globals tudo aqui, eu falei, gente, eu tô com os Globals, no mesmo lugar, assim, ó. E ninguém tá me expulsando e olhando feio. Foi legal. Muito bom. Bem legal você participar, você entrar com a galera que já tá mais tempo, assim, no ramo. Eu que cheguei agora, eu respeito quem chegou primeiro. Aí você tá no mesmo lugar, assim, é bem legal, bem... Isso. E como é que tá os trabalhos aí? Porque Moc Mil Grau tá o tempo inteiro aprontando, ó, presepada toda. Como é que tá esse ramo aí do Facebook? É, a gente tá bem. Também temos muitos projetos, muitos shows pra fazer ainda, a gente faz show, de humor, a gente tenta fazer humor. Aí a gente tem vários projetos, fazer curta-metragem, filmes, tudo relacionado a Mocs Claros, porque a gente é Moc Mil Grau, então não pode faltar humor, arroz com pique. Ah, entendi. E tudo mais. Aí, Miriam, pede ele pra poder me chamar, que eu também quero participar desse escudo. Vamos fazer uma paródia? Vambora. Vambora. Vamos fazer uma paródia de quem faz uma paródia? Olha aí, ó, já fechou. Olha aí, Jackson, ó, já conseguimos aqui parcerias, colab da vida. Vamos fazer a paródia. Você acredita? Foi você que organizou isso tudo, menina? Com a ajuda do Wesley, né, a gente resolveu trazer, abrir as portas do Aroma, pra trazer a imprensa pra cá, pra gente ser parceiro mesmo, no sentido de vocês entenderem, vocês da imprensa entenderem que vocês aqui também têm uma casa, que vocês são muito bem-vindos e que a gente conta com vocês sempre. Muito importante essa parceria que as pessoas fazem, que as empresas fazem de trocar ideia, de apresentar, de mostrar, de abrir a porta da casa. É isso que vocês estão fazendo aqui hoje? Isso. O intuito realmente é isso. Eu fiquei sabendo um tal de um queijo, menina, que você falou comigo? Ah, tem ali, tem o queijo capa preta, daqui a pouco você vai lá e experimenta. Queijo capa preta. Outras coisas também que você vai amar. É o queijo do Batman? Também. Fechou, menina. A disposição que eu quero agora é a capa preta do queijo. Tem como? Agora. Eu quero ver que esse Batman, como é que é que ele faz? Agora. Bora, gente, que eu tô uma germa, mas é só na cinta. Que comer aqui, ó, a gente feminina, a gente tocha umas quatro, cinco cintas e passa de magrinha. Mas na hora que chega em casa, minha filha, ó, as paneladas. Olha a outra, como é que tá linda. Misericórdia. Me mostra esse queijo, fia. Esse queijo capa preta. Vem cá, Jackson. Ó, que menina, o queijo tem capa preta mesmo, gente. Olha, fio. Misericórdia. Eu vou experimentar daqui a pouco, porque eu vou fazer a fina. Não vou comer na frente de vocês, tá? A gente vai pra um breve comercial e daqui a pouco a gente tá de volta. O comercial é pra faturar? É não, é pra eu encher o busto, tá bom? Pézinho lá e outro cá. E a bonita volta já. Até logo.